Ô moça, tu coloca bem devagarinho, garota Mano, eu tô há uns três dias com uma dor de cabeça, mas não é tipo assim, uma dor de cabeça É a dor de cabeça, mano Parece algumas pessoas na minha vida Mas pelo menos tô conseguindo aproveitar, eu tava no Gustavo até agora Pra quem não sabe, ele agora tá morando no mesmo prédio que eu, embora alguns andares pra cima só Gravei três vídeos pro TikTok, gravei mais um vídeo que é de publi e tal Mas deu pra aproveitar, eu já soltei um lá no TikTok Pra quem quiser ir lá me acompanhar, por favor, né? Daqui a pouco eu vou postar outro e aí à noite eu posto um aqui no Reels também Pra quem não usa aplicativo, enfim Agora pra quem pergunta das minhas músicas Mano, eu tô com uma ideia de fazer um som com uma dupla sertaneja Que inclusive são meus amigos, muito amigos E aí a gente vai fazer uma pegada, mano, muito legal Então a gente já tá na procura desse som A gente tá procurando Quem tiver composições pode mandar também Mas puxando mais pra esse love song, enfim E eu vou deixar a caixinha aqui e ver se vocês acertam quem que é E aí eu vou falar se vocês acertaram ou não Eu vou deixar a caixinha aqui e ver se vocês acertaram E aí eu vou deixar a caixinha aqui E aí eu vou deixar a caixinha aqui E aí eu vou deixar a caixinha aqui